Olá! 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 Começando mais um vlog porque eu sou o que? A pessoa do vlog, gente Eu tô deixando a minha bateria da câmera carregar Porque daqui a pouco eu vou gravar uma peça 3 looks É Então eu tô usando a minha câmera aqui, outra, pra eu poder gravar um vlog pra vocês E o primeiro look que eu vou fazer é este aqui, ó Nossa, o espelho nem tá sujo, capaz que não Que eu vou fazer todos os looks com esse short Gente, aqui vê melhor? É que esse espelho corta, corta, já sou pequena, aí ele faz o que? Me corta pelo meio Não reparem a minha maquiagem, que eu sei que tá feia, gente Eu não gostei, odiei, odiei Sabe aquele delineador que tá errado? Aí tu vai aumentando, vai aumentando, mas vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar E o que que eu tô? Com calor Novidade? Não Então eu vou terminar de arrumar as coisas aqui Pegar meu tripé, ajeitar tudo pra levar lá pra frente, pra gravar este vídeo Então pegando o tripé Eu tô vendo o lugar onde eu vou gravar Eu gosto muito de gravar naquela parede da vizinha Eu gosto de gravar naquela parede lá Mas eu acho que vai, tipo, cair o mundo Acho que vai chover muito Olha o céu, galera Se não chover É o apocalipse Apocalipse Gente, que palavra difícil Apocalipse Então eu gravei o primeiro take, porque eu faço vários takes pra introdução do vídeo E aí agora eu vou gravar a parte do look mesmo Se vocês me perguntam, né? Tô um pouco faldeia Lembra que eu falei pra vocês o quê? Que é chover Tá chovendo Mas tipo, tá só garoando E eu espero que pare logo Porque só tem mais um look pra eu gravar Gente, só mais um lookzinho Espera aí, nuvem Então, gente, ainda tá chovendo Aí o que aconteceu? Chovendo mais forte Olha os pássaros voando Pegando uma chuva Ah, embolei minha cabeça Ai, essa calinha de choro Essa calinha de choro Ainda está chovendo Já tô o quê? Derretendo, perdendo toda a maquiagem Ó, tá parando Vó, vou gravar na chuva Ah, vai ter que dar Eu tava vendo o vlog do Cris Sabe o Cris? Cris, eu fico louca E aí ele tava comendo o quê? Burger King E o quê que me deu vontade de comer? Burger King E o quê que eu vou fazer? Comer Burger King Batata E crispy Que é o que eu sempre peço Se vocês estiverem vendo de noite Qual pra vocês? Quando eu venho no supermercado A primeira coisa que eu venho é o quê? Chocolate House 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 Qual que é mais forte, galera? Esse é forte Esse deve ser, tipo, muito forte Vamos levar um forte Porque hoje eu tô muito radical É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Porque... Porque assim Chega em casa Finalmente vou editar Porque é isso que eu faço É editar vídeo E... Tchau!